Fiat original Guarulhos, é uma oportunidade para você que tem tanque cheio, taxa zero, pronta entrega e muito mais e a gente já tem boa notícia. Vamos começar com o Mobi Garrido? Mobi, modelo 2023 de R$ 68,500 por apenas R$ 64,490. Eu garanto, melhor preço de São Paulo. E ainda tem Argo. Argo Drive 1.0 com S-Design, rodas de liga leve, faróis de neblina, vidro elétrico traseiro a partir de R$ 83,990. E mais, taxa zero e um bônus de R$ 1.500 para você gastar onde você quiser aqui na loja. É bom demais? Olha o Pulse. Pulse 1.3 Drive a partir de R$ 93,990, também com taxa zero, bônus de R$ 2.000 para você gastar aqui na loja. Cronos. Cronos 1.3 a partir de R$ 84,990 com taxa zero, 60% de entrada e saldo em 24 meses. E mais, R$ 3.000 para você gastar aqui na loja. Gente, toda a linha Fiat é pronta e entrega para você aproveitar. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, você fechando o negócio tem presente. Exatamente, tanque cheio para você. E tem convite especial, o que vai acontecer esse dia 14 aqui? Lançamento do Fastback, venha conhecer. É isso, é dia 14, não perde essa oportunidade. Endereço, fala para a gente. Avenida Doutor Timote Penteado, número 2.500, no telefone 31 30 7777. Fiat original Guarulhos, vem. E aí E aí E aí